Estes em francês, você em português também, isto toca a queimar, isto nem o papel queima, o papel não quer queimar, o papel é duro, nem para acender o fogo presta isto, nem para acender o fogo, já nem quero mais comentar estas propagandas, isto nem merece mais comentar, nem tenho vontade mais de dizer isto é tóxico, isto é muito tóxico, como é que o escarro se ali borrado consegue fazer das coisas sagradas, coisas boas, consegue fazer coisas tóxicas, produtos tóxicos, imortais, isto é produto mortal, estou cá a queimar, que é para os ratos não se ficarem contagiosos, quando vão fazer ninhos, os ratos fazem ninhos com papel, os gajos não sabem que isto é, os ratos não sabem o que é contagioso, tenho medo que os ratos fiquem contagiosos, caraca, cá a queimar, pá, anananananana, olha só guarda aqui, olha as bíblia, a bíblia não, guarda aqui umas duas revistas, a vida, a vida não, a vida de Deus foi criada e vejo a boa terra até me admira quando eu penso até me admira como é que aceita, consegue fazer coisa maravilhosa conseguiu fazer duas coisas maravilhosas que toca o coração das pessoas e faz coisa boa isto, foi a única coisa que boa isto é o bom, pronto é um comentário que eu digo, é o elogio talvez o único elogio, isto é bom não é coisa boa se fizessem coisa assim, coisa boa isto é bom isto é boa leitura boa coisa o resto não presta, o resto é tóxico o resto é controle do homem pois é as pessoas não sabem quando as pessoas não sabem pensam que vão pensam que vão de graça no barco podre de borla quando uma pessoa vê os os o bilhete vê o bilhete de borla é de borla é de borla vamos para o mar vamos para o mar é de borla as pessoas querem tudo de borla depois faz medo fica cara fica cara a coisa fica cara é abandonado no meio do mar no meio do oceano uma tempestade, isto aqui é o mal, o mal é esse, é abandonado, é torturado, é transformado a escravo, escravo, escravo do escarvo, é escravo do escarvo, é escravo do fiel e burrado, está aqui um monte, isto já faz um monte, guardo a biblia em alemão, a francesa, a portuguesa e a serba, guardo as quatro bíblias, com respeito, com respeito, porque isso é respeito, tenho respeito, guardo as bíblias, mas não as utilizo, mas ficam guardadas, olha, a bíblia é uma bíblica mesmo, a bíblia é uma bíblia, a bíblia tem que ser, mesmo que seja traduzida, mesmo que seja traduzida à moda, à moda, à moda, à moda, à moda parece que isto tudo, também disseram, quando os gajos disseram, para queimar, tem que se queimar, oh Bruno, queima tudo, tens que queimar, tudo que é falso religioso, tens que queimar tudo, não é o lixo, é queimar, queima, queima cá fora no jardim, no pátio, queima tudo, queima tudo, faz umas orações, faz orações, faz orações a Deus e para queimar, queima tudo, ai queimam, ai pois queimam, agora também faça orações e queimam, mesma coisa, porque aí também, isto é coisa falsa, meu, isto é coisa muito fundo falsa, os mistérios do reino, não, os mistérios do, ah, os mistérios do rei homem, ah, os mistérios do rei homem, ah, só pensar nisso, pobre, ah, queimar, pois, desaparecer com tudo, meu, desaparecer, desaparecer com esta porcaria, que isto, nem, às vezes nem tenho, nem, nem vou, nem vontade de comentar mais nada, nem dá vontade, porque tratar, dar comentário, fazer comentário cada, cada propaganda, é relembrar, é relembrar o passado, é desaparecer, é queimar, é se queimar e desaparecer, é ué, quando me lembro, quando me lembro que queimei, queimei, eu destruí, destruí uma, uma cruz de uma, de uma raparinha que me deu, que me tinha dado uma cruz, lá abaixo em Portugal, destruí uma cruz, é isso, é triste, quando lhe disse à rapariga que, que, que tinha, não pude mentir, não se podia mentir, disse que, tinha que destruir porque estava, por causa, vim para, para a seita, ah, não é bom, pá, a rapariga ficou toda chocada, ficou toda, isto também é um bom, até um mal testemunho, meu, isto até foi um mal testemunho, até, até um mal testemunho, coitado, a rapariga era católica, acreditava, 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 acreditava também, é triste, ah, que importa, vou para a bonça, estou arrependido, arrependido, olha, é a vida, é assim, faz parte da vida, para a grave, tem mar tudo, tem mar e desaparecer, é o melhor que tens a fazer, menos assim, já não há mais nada, já não, já, mas, quando vai, quando vai, quando vai, quando vai ver, quando vai, quando vai, quando vai, quando vai, quando vai ver, quando vai procurar uma coisa qualquer, não, não vai, isto vai estar a pensar, no, coisas, da, de, de, de ato, de coisas, de, coisas da seita, a,acabous dau a, Turner, guia Amerit da Seita, a, mussa, é para, nada bom, pá, a, Esta é um bom, morreu aqui, acabou-se A, esse, na hora ma quem queimar, também, também queima, pá, queima, carrega sae da aceitas, coisas de falsidade, coisas tóxicas, mortais, acabou-se, morreu, acabou-se, tantos, acabou-se, livros e livrinhos e, 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 ah, aproxima-se o livramento, aproxima-se, aproxima-se o livramento, o livramento dos bons, pá, aproxima-se o livramento, tanta propaganda, tanta procaria, ah, é bom, há-se-me a boa noite e, olha, faz bem arder esta porcaria toda, é coisas do diabo, coisas do diabo, tem que serder, pá, isso é tudo propaganda do diabo, meu, coisa melhor, pá, o fim da religião está próximo, e, tanta propaganda, tanta porcaria, não vai destruir isto porta em porta, está, olá, 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 o fim da, o fim, não, não é que é, está marcado, o fim da religião, falsa, da religião falsa, ah, ui, da religião falsa, ah, ui, isto também é falso, meu, tudo é falso, meu, aqueles que dizem, que os que dizem, pô, que as outras são falsas, também são falsos, pá, não é, ah, ué, a pessoa não pode estar a falar mal dos outros, tem que olhar para si primeiro, ah, ui, ah, ui, também está ali uma coisa, uma noite muito sagrada, ah, ué, uma noite muito sagrada, a morte do Senhor Jesus, não é, isso também, também tenho que fazer um vídeo a comentar isso, também tenho que fazer um vídeo a comentar isso, porque este ano foi diferente, pá, muito completamente diferente, é bom, tenho que fazer um vídeo-zí também a comentar isso, a morte do Senhor Jesus, coisa mais importante, pá, é bom, até outro dia, pá, tchau, 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 tchau Obrigado.